Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance do Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. E aí trocou a direção e a direção optou pela volta do Tite. E ele é campeão brasileiro de novo e o time foi muito bem. Bom, mas isso também ajuda numa... Bom, discreto no sentido de que não há um título como no Cruzeiro, há um bicampeonato da Copa do Brasil. Mas depois o Cruzeiro é outra história. O Cruzeiro tinha um time campeão. Quando eu chego no Cruzeiro... Chega em 16? Sim, 15 a primeira vez. 15, tá. Pós-Luxemburgo, o Luxemburgo saiu, eu subi, era o time que tinha sido bicampeão com o Marcelo. Sim. É, eram 13 e 14. Estavam todos os jogadores lá. Aí 15 é o Palmeiras, né, do Filipão, não do Cuca. Aí acho que vem isso aí. 15 eu acho que é o do Cuca. É, o do Cuca. E aí a gente, o time estava em 17º colocado do Brasileiro, a gente faz uma recuperação, quase classificou para Libertadores, mas foi uma primeira passagem. Só que no final do ano eu recebo uma proposta para ir para a China. Isso, é verdade. E como a gente tem que cuidar muito do dinheiro lá em casa, eu tive que aceitar. Porque era muita diferença e eu expliquei para o presidente do Cruzeiro e ele entendeu. E a gente foi. Então ficou quase um ano lá. Quando voltou, o Paulo Bento era o técnico do Cruzeiro. Ah, eu lembro dessa época. E o Cruzeiro estava em 19º colocado do Campeonato Brasileiro. E já estava iniciando o segundo turno. Então eu reassumo a equipe, a gente faz uma recuperação, sai, termina aí, eu acho que em oitavo, por aí, do Brasileiro. Mas o time era muito bom, né, professor? Mas o time ainda era um time bom. Ainda era um time bom. E no ano seguinte, aí com o início de trabalho, aí a gente é campeão, campeão mineiro. Mineiro, depois. 17. Campeão mineiro e campeão da Copa do Brasil. Em 17. Eliminando o Grêmio, se eu não me engano, na semifinal. Na semifinal. Isso. Perdemos 1x0 aqui, ganhamos 1x0 lá e eliminamos os pênaltis. E aí... O Bairros é um gol na cara do Fábio, mas pode seguir. Primeira bola do jogo. Exatamente. Passa do Luan. Isso. No segundo ano, bicampeão mineiro e bicampeão da Copa do Brasil, que é um título inédito que ninguém tem, né? É, o bi. Nem o treinador, nem o time, de ser assim, bi de verdade. E aí, no último ano, volta a ser campeão mineiro, e aí começa a crise do Cruzeiro, a crise institucional. Tu percebeu que estavam tendo as coisinhas estranhas lá? E aí tu diz... Percebi. Percebi. Porque a gente começa a ver que as coisas estão fora do padrão. Eu sempre fui um técnico muito preocupado com essas questões, assim, da equipe do clube poder honrar os compromissos com o grupo de jogadores. E as coisas já vinham atrasando no ano anterior. Nós já fomos campeão da Copa do Brasil com dois meses de salário atrasado, normal, cinco de imagem. Coisas que tu vai vendo que a coisa não tá andando bem. Então, nessa hora, o clube também tem que começar a resolver os problemas. E eu não via a preocupação de resolver os problemas. Eu sempre via aumentando os problemas. E isso nunca termina bem. Mas isso não é uma coisa dos dois últimos anos. Isso é uma coisa que vem se arrastando desde o bicampeonato brasileiro do Cruzeiro. As dívidas já vinham desde lá e sempre vinham sendo empurradas, empurradas, empurradas. E umas caradas pelos títulos também, né? E os títulos, as conquistas da Copa do Brasil com uma premiação grande de quase 100 milhões. Então, isso vai tapando o buraco. Mas só vai mascarando mesmo. Você não resolve, tem que resolver. Eu nunca tinha visto um clube, acho que ninguém tinha visto um clube de um tamanho como um Cruzeiro chegar. Porque agora subiu. Mas ficar três anos na Série B seguida... Mas não tinha dinheiro para pagar a comida. A coisa chegou de um jeito que não tinha dinheiro para pagar a comida. Então, assim... É uma irresponsabilidade quem dirige. Quem dirige tem que ter essa noção de que as coisas não estão indo para o rumo certo. E eu acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter com os nossos clubes. Responsabilizar as pessoas. Você tem que ser responsável pelas decisões que você toma. Não, sem dúvida. O treinador é responsável pelas decisões que ele toma. Se o time não ganha, ele sai. Se o jogador não joga, ele sai. Não renova o contrato. O dirigente também tem que ser porque as coisas não podem terminar assim. Hoje eu tenho eu e mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Tem questões trabalhistas do Cruzeiro para receber. E não temos quase nenhuma perspectiva. Hoje, com a chegada da SAF, vai indo mais um pouquinho para frente. Aí tem uma... Como se chama? Quando o clube consegue... Não a falência. Recuperação judicial. Uma recuperação judicial que a justiça concede. E aí uma coisa que é sua, que você trabalhou, que é um direito seu, passa a ser pago em 6 anos, mais 4 de carência, 10 anos, para você receber uma coisa que é sagrada. Porra, 100 pessoas. Que é sagrada. Mais de 100 pessoas. Meu Deus. Mais de 100 milhões. Tu não chegou a trabalhar em SAF ainda, né? Ainda não. Só com o clube associativo. Ainda não. E em um determinado momento, tu dá um tempo na tua carreira e viaja, estuda. Ou vai dar uma volta ali. Eu sei que tu estava no Alnácer, se eu não me engano, um tempo, né? Tiro. Mas nessas entre Cruzeiro e Inter, tem... Acho que tu passasse pelo Bahia, né? Tem ali o Bahia, mas tem o Alnácer. Tem mais algum clube que eu me esqueci? É isso aí, né? Nesse momento, tu chega, quando tu visita, conversa e tal, o ponto que eu quero chegar em relação a SAF, já que a gente está falando do Cruzeiro e tal. O futuro, me parece que vai ser quase que irreversível. O Bahia já está virando, o Botafogo é isso, o Vasco está indo, o Cruzeiro já é e a gente está vendo outros se organizando. Clubs como o Grêmio e Inter, para nós colocar aqui, vão ficar para trás se não se organizarem, se preparando para uma empresa daqui a cinco anos. Por exemplo, a gente pode ter uma... Vamos reorganizar os mapas do futebol brasileiro aí? Eu não acho necessário se transformar numa empresa, numa SAF, para gerir bem um clube de futebol como o Internacional. Ou como os grandes clubes brasileiros. O que precisa ficar claro é que a gente tem que ter comportamento de empresa num negócio que é extremamente profissional. A gente tem que deixar de ser amador num negócio que exige profissionalismo. Quem trabalha com um orçamento de 300 milhões, de 500 milhões, não pode ser amador. É muito dinheiro para a gente brincar de planejar, de fazer bobagem a toda hora, de contratar 20 jogadores a cada temporada. Isso realmente não existe. Mas só existiu durante um tempo porque era meio que uma preocupação inexistente das consequências disso. Então, eu vejo que aí é a grande modificação que a gente tem que ter. Mas não é necessário você ser uma SAF para fazer as coisas bem feitas. Existem clubes no Brasil que fazem bem feito. Atlético Paranaense faz bem feito. E não é SAF. Então, assim, quando você começa a se debruçar sobre coisas que exigem mais, você tem que entregar mais. É claro que para agora competir com aqueles que vão trabalhar dessa maneira, você tem que fazer muito melhor do que você vinha fazendo. Mas é possível fazer muito melhor do que vinha fazendo. O Flamengo não teve uma recuperação... Espetacular. O Flamengo, quando eu trabalhei no Flamengo, devia 870 milhões. Bastou chegar um presidente, colocar as coisas em ordem, passar a trabalhar com responsabilidade. Que um clube que tem 40 milhões de torcedores é bem capaz de ter uma recuperação tão rápida como o Flamengo teve. Em 10 anos? Porque o senhor estava lá em 2013, 14? Em 10 anos. Em menos de 10 anos. Quando eu trabalhei no Corinthians, o Corinthians passava por uma dificuldade imensa e estava na segunda divisão. E isso foi em 2008. Quatro anos foi campeão do mundo. Em quatro anos, o Corinthians foi campeão do mundo. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, coisa que nunca tinha sido. Então, você vê que não precisa fazer muita coisa quando você tem um público desse tamanho para quem a gente trabalha. Tem um público consumidor de 8, 10 milhões de pessoas, como é o caso do Internacional. Então, você passa a trabalhar com uma realidade que eu acho que as pessoas estão se atendo, ser necessária para isso que se tornou. O meu medo é o investimento. Não só a organização. Acho que concordo contigo. Há profissionais que não precisamos virar SAF para ter profissionalismo e gente competente. Fecho contigo. Agora, o tamanho do investimento que as SAFs acabam propondo para os novos clubes que chegam, o que o Grupo City está falando, e daqui a cinco anos, quando alguém for ver esse vídeo, vai dizer assim, olha aí, cinco anos falavam que o Bahia investiu tanto e de fato investiu, e hoje o Bahia, sei lá, dizem que vai ser o segundo maior investimento do Grupo City no mundo. Só depois do Manchester. Como é que se derrama? Aí que vem a dificuldade de competitividade, entendeu? Porque Grêmio e Inter, como é que nós vamos ganhar dinheiro? O Grêmio e Inter. Marketing, match day, venda de jogador, base, televisão e patrocínios. Hoje a nossa maior renda, a maior renda dos clubes é a televisão. Sem dúvida. Eu penso que ela deva ser uma renda significativa dos clubes, mas nós temos um público-alvo muito significativo em termos de consumo, capaz de nos dar também ganhos proporcionais. E tem um limite que vai chegar o investimento nos clubes brasileiros, que é o limite de mercado do futebol brasileiro. Que é o mesmo limite proporcional que chegaram na Premier League. É o mesmo limite proporcional que se chegou no campeonato espanhol. E nós vamos chegar num ponto aqui no Brasil também. O que eu quero dizer com isso é que para uma liga ser atrativa, ela tem que ser equilibrada. E os americanos ensinam isso com maestria. Não adianta nada nós termos duas equipes fora do padrão, como pode ser Flamengo, como pode ser Palmeiras, ou como pode ser Corinthians e Flamengo, talvez pelo público maior. E você direcionar só as conquistas do campeonato brasileiro para os dois. Isso perde a graça num curto espaço de tempo, conhecendo a característica do público brasileiro. Que vai no estádio para ganhar. Que vai no estádio para ganhar. Exatamente, aqui não é tão entretenimento, aqui é jogo, aqui é disputa. Então, assim, não vejo isso como um problema maior. Acho até como uma boa referência para o futebol brasileiro. Para mostrar que é possível fazer bem feito e diferente do que alguns estão fazendo ainda. e que certamente vão ter que se modificar para concorrer com esses novos adversários. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Irmãos, até que até a próxima. Tiesz meu irmão, eu estou글 tastingậnieren com o nosso novo 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 novo. Obrigado.